E em Roma, a repórter Daniela Almeida acompanhou o movimento gerado depois do anúncio do novo Papa. São pessoas de vários países que vão acompanhar de perto a missa inaugural do Papa Francisco. Ela conversou com algumas delas para saber o que esperam do novo líder da Igreja Católica. Dia de chuva em Roma, mas nenhum mau tempo desanimou os turistas de todas as partes do mundo na cidade do Vaticano. Capas e guarda-chuvas fizeram parte da paisagem desta segunda-feira. E por todos os lados, filas. A maior delas, sem dúvida, foi formada por aqueles que queriam visitar a Capela Sistina e o Museu do Vaticano. Um dia antes da posse do Papa Francisco, os latino-americanos se mostraram animados com a escolha do argentino José Mário Bergoglio para ocupar o cargo de chefe da Igreja Católica. Para eles, essa pode ser a chance de diminuir a pobreza no mundo. A cidade do Vaticano também está tomada pela imprensa. Desde o início do conclave, mais de 6 mil jornalistas foram credenciados para fazer a cobertura da sucessão papal. No alto dos prédios ou em palanques montados especialmente para o registro do início do pontificado, repórteres transmitem ao vivo, em diversas línguas, o que ocorre dentro dos muros do Vaticano. Na manhã desta terça-feira, a imprensa mundial vai focar as lentes das câmeras, aqui, para a Praça São Pedro, onde milhares de turistas e fiéis vão acompanhar a missa inaugural do pontificado do Papa Francisco. Dezenas de autoridades já confirmaram a presença neste evento, que tem a previsão para durar até duas horas. Entre os chefes de Estado está a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. A missa vai ter início às 9h30 da manhã, no horário de Roma, 5h30 da manhã, no horário de Brasília. Ríos do Brasil